Nossa! Mas o que é isso? Nossa! É, eu sei! Espera, espera! Espera aí! Espera! Nossa! Que beleza! Pirulito que bate, bate! Pirulito que já bateu! Quem gosta de mim é dela, quem gosta dela sou eu! É o pirulito que bate, bate do Kim! Nossa! Doce House! Que delícia! Pirulito do Doce House! Do Saltzinha! Pacezinho Kim! Nossa! Que beleza! Nossa! É o Black Nox X Peaks, né? X Peaks! Nossa! Nós vamos! Delícia! Nossa! Vai comer tudo? Vai comer tudo, Kim? Já arrancou um pedaço? Que isso? Nossa! Beleza!